O primeiro assunto que a gente traz é com o repórter Paulo Oliveira, direto de Altamira. Ele vai nos relatar como foi o encerramento da coleta dos medidores de energia elétrica, um trabalho realizado pelo Inmetro Pará em parceria com o Ministério Público do Pará. Agora, esses equipamentos serão levados para a capital Belém para serem periciados. O trabalho de retirada e substituição dos relógios medidores de energia iniciaram no dia 11 de março e terminaram nesta sexta-feira. As equipes foram compostas por representantes do PROCON Altamira, Ministério Público do Estado e Metro Pará, Rede Celpa e Movimento Brasil Livre. O objetivo é examinar os aparelhos para detectar se há algum tipo de irregularidades na medição de energia utilizada pelos consumidores do município de Altamira. Recebemos bastante reclamações e, inclusive, nós ajudamos no mapeamento dos consumidores para que seja feito o procedimento hoje, contato, todas as contas, contratos que serão averiguadas através da ocorrência. A população tem se mobilizado desde o ano passado contra as cobranças da rede Celpa, consideradas abusivas. Por isso, o Ministério Público Estadual decidiu mobilizar os órgãos para a realização das perícias em 100 residências de diferentes bairros da cidade. Dos 100 endereços mapeados pelas equipes, 70 relógios medidores foram retirados. Agora, eles devem ser encaminhados a Belém e as perícias iniciam a partir do dia 15 de abril. Vai ser a partir do dia 15 que é mais ou menos o período necessário para chegar os relógios lá em Belém e eles serem distribuídos, vão ser em lote todos para o nosso laboratório. Chegando lá, a gente vai fazer a distribuição, vai ser acompanhado, essas perícias vão ser acompanhadas pelo PROCON daqui de Altamira e o Movimento Brasil Livre também daqui de Xingu. Já foi informado para eles o período mais ou menos que vai ser feito as análises e eles vão lá acompanhar. A principal dúvida é sobre a medição de energia através dos relógios. Por isso, a perícia é importante para dar uma resposta aos questionamentos sobre a tarifa de energia cobrada na região. Na verdade, é fundamental que se tenha uma transparência de consumo e esse consumidor tenha de fato a consciência de que existe uma lisura e uma transparência em tudo isso. Então, para a gente, a gente vê com bons olhos porque, como foi vinculado recentemente através de fake news, não existe processo de irregularidade quanto a esses medidores. Esses medidores são feitos à aferição pelo Inmetro, eles são validados desde a fabricação até o processo de inspeção, eles são validados pelo Inmetro, então a gente vai poder comprovar através dessa ação, trazendo uma maior transparência e uma maior responsabilidade do consumo aos consumidores. O resultado das perícias deve ser divulgado até o final do mês de maio. É a primeira vez que a ação como esta acontece no Estado e tem ganhado repercussão. O promotor que está à frente da denúncia foi chamado pela Procuradoria-Geral para falar sobre o projeto. O nosso promotor aqui do MPPA não pôde estar presente porque, em circunstância do sucesso dessas diligências, ele foi chamado pelo Procurador-Geral para explicar como foi que aconteceu, como que isso pode ser propagado pelo resto do Pará. O Altamira, que foi o berço dessa ação, foi o primeiro lugar onde essa ação ocorreu, provavelmente em outros municípios também vai ocorrer. É um sucesso. Graças a Deus foi tudo bem e a gente espera que, com o resultado, a gente possa dar uma resposta mais pontual para a população. Há muito que esse tipo de experimento já deveria estar sendo realizado, como disse aí no final da matéria o cidadão, que seja reproduzido em vários municípios paraenses. Fica aqui também a sugestão para que o Proconto Curuí, em parceria com outras instituições, possam promover isso também, sobretudo a instituição que é o Ministério Público de Alta Credibilidade. Parabéns a todos os que empreenderam essa ação para ver se está tudo em conformidade com o que prevê a legislação. Fica aqui também a sugestão para ver se está tudo em conformidade com o que prevê a legislação. Fica aqui também a sugestão para ver se está tudo em que prevê a legislação.